Eu pensei que fosse morrer lá embaixo. Oi, tudo bem? Ih, rapaz, quem é você? Oi! Mas que falta de modos da minha parte. Com apenas um telefonema, você pode contar conosco para entregarmos todo e qualquer tipo de material em qualquer lugar. Meu nome é Rice Rice, do Serviço de Entregas de Endem Bushim. É muito prazer em conhecê-los.